Boa noite Marcel, boa noite internautas que acompanham aqui o Altv Notícias 2ª edição Hoje segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017 Vamos às notícias de economia O mercado financeiro baixa novamente a estimativa da inflação para 2017 e 2018 Os analistas do mercado financeiro reduziram de novo a estimativa para a inflação de 2017 e também 2018 As previsões foram coletadas pelo Banco Central na semana passada e divulgadas hoje por meio do boletim Focus do Banco Central De acordo com o levantamento do Banco Central, a inflação deste ano deve ficar em 3,08% na média No relatório anterior, feito com base nas previsões coletadas pelo Banco Central na semana retrasada Os economistas estimavam que a inflação ficaria em 3,14% Foi a quarta redução seguida do indicador A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano que é de 4,5% Para 2018, a previsão do mercado financeiro para a inflação recuou de 4,15% para 4,12% na última semana Essa foi a terceira redução consecutiva da estimativa para o próximo ano O índice também segue abaixo da meta central que é de 4,5% Para o produto interno bruto, o PIB de 2017, o mercado financeiro manteve a sua estimativa de crescimento estável Em 0,6% conforme na semana passada Para 2018, os economistas das instituições financeiras elevaram a estimativa de expansão da economia de 2,1% para 2,2% Foi a segunda alta seguida no indicador As estimativas de crescimento começaram a subir com mais intensidade após a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre deste ano Que avançou 0,2% em relação ao primeiro trimestre O mercado financeiro também manteve a sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, em 7% ao ano Para o fechamento de 2017 Atualmente, a taxa está em 8,25% ao ano Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas para a taxa Selic recuou de 7,25% para 7% ao ano Com isso, eles passaram a prever que os juros ficarão estáveis no ano que vem Nesta edição, a projeção do mercado financeiro para a taxa de câmbio no final deste ano de 2017 Permaneceu em R$ 3,20 Para o fechamento de 2018, a previsão dos economistas para a moeda norte-americana Recuou de R$ 3,35 para R$ 3,30 Já a balança comercial, que é o resultado do total de exportações menos as importações Caiu para 2017, ficando de R$ 61,5 bilhões Para R$ 61,4 bilhões É claro, de superávit, de resultado positivo Para o próximo ano, a estimativa dos especialistas É que o Brasil tem um superávit de R$ 49,7 bilhões E a previsão também do relatório do boletim, do relatório FOX ou do boletim FOX Para investimentos, para entrada de investimentos estrangeiros diretos No Brasil, em 2017, permaneceu em R$ 75 bilhões O mesmo valor para o ano que vem E nós vamos ficando por aqui Para todos, uma boa noite Eu volto com vocês amanhã no Altv Notícias, primeira edição Até lá